Fala galera, beleza? Roberto Nahari, lá em Decor Pernambuco. Gente, esse é o quinto e último vídeo da primeira série, é o ID Analisa. Bom gente, eu vou começar aqui com vocês hoje com o Fit App, certo? Nós começamos essa série com o Road Bike Pro, fomos para o GPS Velocimeter, passamos pelo ULICE Speedometer. No vídeo passado, nós analisamos o Digi HUD e hoje nós vamos começar com o Fit App. Tá ok galera? Já peço de antemão aí que vocês deixem aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal, está visitando o meu canal nesse momento e gostaria de continuar obtendo conteúdo a respeito disso para facilitar a sua prática de patinação online e seus passeios, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dessa forma você ficará sempre por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia voltado para a patinação online e vários outros assuntos também, saúde, comportamento e por aí vai, beleza? Bom gente, ele demora aproximadamente uns 4 segundos para logar, certo? É um aplicativo que pede conexão com a internet, de preferência, tá bom? Ele possui acesso ao GPS e conexão com a internet porque ele pede login, então você vai logar sua conta para ter acesso a todos os seus dados, tá ok? Eu vejo isso como algo que possa vir a prejudicar, porque nem sempre nós estamos conectados à internet e mesmo assim às vezes precisamos de um aplicativo com um sistema de monitoramento. Então, eu vejo isso como uma falha desse aplicativo, mas vamos lá. Aqui no menu iniciar nós temos o diário, é o menu de opções onde aqui nós vamos ter todas as atividades, certo? Que foram exercidas no mês atual e nos meses anteriores. Nós temos as estatísticas que são nada mais que um levantamento baseado nessas últimas atividades que nós exercemos. Nós temos os registros de peso, tá certo? Que é justamente toda vez que você vai à prática das atividades físicas, ele faz o registro do quanto está a sua massa, no caso o seu índice de massa corporal. Nós temos aqui as configurações, onde vocês poderão definir as suas preferências, tá ok? Bom, partindo agora para a parte prática, nós temos a interface, certo? O mapa mostrando a sua localização atual. Temos aqui a duração do tempo de treino, nós temos as calorias perdidas. Nessa área aqui o treino, aqui as calorias perdidas, aqui a distância percorrida e aqui o número de passadas. Continuando aqui, aqui nós temos uma lista com as várias modalidades de caminhada que podem ser empregadas a esse aplicativo. Desde corrida até esquiar. Como nós somos patinadores, nós vamos deixar o patinzinho em linha marcado. E nós temos o botão verde principal, que é o de iniciar a atividade. Temos dois botões à disposição, um de pausa e um de parar. A contagem já está acontecendo, o sistema de distância, calorias e passadas não estão contando, porque eu estou parado. Eu vou dar uma pausa aqui e em seguida eu vou parar. Pronto, parei. Agora aqui tem as estatísticas, o levantamento final. Bom, é um aplicativo muito prático, certo? Fácil de utilizar. Ele é bem inteligente, podemos dizer assim. Altamente interativo. Ele permite que você interaja diretamente com as suas redes sociais. Mas, como eu disse, para isso é necessário conexão à internet. Então, se você está na rua, se você não usa um serviço de Wi-Fi público, você pode utilizar o seu 3G ou 4G. Com relação a uma comparação dele com os outros quatro aplicativos, eu poderia dizer que ele carrega muito da interface do Roadbike Pro, certo? Com um pouco das facilidades do DigiHUD. No caso, a possibilidade de você não ter que caminhar muito no aplicativo para conseguir alcançar as informações desejadas ou as definições. Ele é bem explicado, como o GPS Velocimeter, sendo que ele é um pouco menos objetivo. Mas, isso não o torna mais complicado por conta disso. É um aplicativo que eu também indico, certo? Ele também é bastante leve. Então, ele não vai comer muito da sua memória. Tendo em vista que hoje nós temos vários smartphones que ultrapassam as casas do 1GB. Bom, pessoal, para finalizar, eu poderia dizer que sim, o custo-benefício desse aplicativo é bom, certo? Como sendo o último aplicativo dessa semana que nós estamos analisando e fazendo um levante geral a respeito de todos os aplicativos, eu digo que, em primeiro lugar, se fosse para escolher entre os cinco, eu ficaria com o Roadbike Pro. Pelo fato dele ter uma gama de recursos, eu pessoalmente, eu gosto de uma gama de recursos a mais, eu gosto de investigar o aplicativo, eu gosto de configurar e reconfigurar. Então, eu ficarei com o Roadbike Pro. Mas, se você é uma pessoa que gosta de praticidade, não quer mexer em nada, já que é tudo pronto, então, eu ficarei com o DigiHUD. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova série. Peço, por favor, que comentem, que deem dicas de novos vídeos. Peçam novos vídeos para que eu possa debater, falar, analisar. E, se você gostou, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê aquele like maroto. Isso ajuda muito o canal para que eu possa estar sempre trazendo novos conteúdos para vocês. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Só assim você ficará sabendo sempre quando tiver um novo vídeo no canal. Você receberá as notificações e, assim, poderá acompanhar o canal. Tá bom, gente? Já vou preparar um novo conteúdo para a próxima semana de novos 5 aplicativos para gerenciamento de GPS para os nossos passeios. Tá ok, galera? Roberto se despede em Line Decor Pernambuco. Fui!